Fala galera, beleza? Aqui me fala o Victor. Hoje eu falo com vocês como se mata Warcraft para iniciantes usando o Blowpipe. Eu recomendo que vocês usem, nas orações, a anti-magia, rigor, você pode usar como ser iniciante, né? Você pode usar a Eagle Eye. Você vai precisar do que para começar a fazer Warcraft? Na missão Dragon's Lair 2 e de um equipamento de ranged a parte de nível 65. Com o Blowpipe você pode usar o Void ou você pode usar a Pedra de Dragão mesmo. Você pode usar o Salve Vamult E.I. para combinar com um boost de matar um bicho morto já, entre atos, né? Um zumbi. Ele vai ser encantado E.I. se você quiser matar Warcraft, senão não vai funcionar para ranged. Eu vou ter a Lacha Batilha Lunar já. Você vai precisar das Poções de S-Anti-Vanom Plus, Extend Super Antifire, Ranging Potion, Prayer Potion, das Runas da Lei, do Caos e da Poeira. Eu recomendo que vocês usem, no mínimo, Monkey Fish para cima. Vamos lá. Aqui eu vou falar com uma mulher que sem ter o sigilo ela vai me teleportar para lá. Eu acredito que se você fizer do jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo, galera, você vai ganhar mais ou menos, no mínimo, no mínimo, 1.500.000 por hora. É claro que quanto mais nível você tiver, mais lucro você vai ter. Ele tem três ataques especiais. Um que você tem que dar dois passos para o lado. Um que você tem que matar um bicho que vai atacar você. Deixa eu botar aqui. Vou mostrar no vídeo para vocês como é que é. Vamos lá. O código é pro número 2. 10-1. E aí, vamos lá! 6-1. Mات-1. E aí, você vai receber o seu valor de um golpe. 6-1. 5-1. 7-1. 6-1. 8-1. 9-1. Pronto, uso anti-venom, se for envenenado. Eu estou usando o Dardos Redamon. Estou sendo bem tranquilo agora. Passa para o lado. Ele dá um loot de mais ou menos 100k, por causa desse que mata ele. Opa! Você tem que andar um passo de cada vez. Nunca para de andar enquanto estiver com ele. Eu vou ver que estou com ele enquanto estiver com ele. Rápido, ele para. Aí, parou. Desviou. E se a gente fizer isso na nossa oração, a gente vai de volta. Jogo! Não, isso é um ataque. Não podia se tiverные. Um ataque. Jogo, demais. Sua principal, o trap. É um ataque que eu tenha de volta. Muito bom. Eu acho que foi um ataque bom. Uma escolha. Um batim, uma escolha para a gente. Um ataque. Dois. Quanto é um ataque. Você mata ele na quest é mais fácil do que depois de você mata. Por exemplo, lembrei que na quest foi bem tranquilo de fazer o Warcraft a primeira vez. Foi surpreender, cara, eu sofri. A primeira vez que eu matai ele foi de drag ao Wonderlands. Nossa, foi muito massa. Agora eu mato de gente porque eu vou ficar tranquilo de fazer. Opa, parou. Já finalizei a kill praticamente. Aí, finalizei. Vamos ver quanto de loot que eu peguei. Dei sorte. Eu peguei. Deixa eu ver quantos K de loot. Em uma só eu peguei 204 K de loot. Agora, galera, eu vou fazer uma segunda kill. Eu vou pegar agora e mostrar pra vocês como é que é a Dragon Hunter Crossbow. Funciona aqui. Muda só um pouco o método de Dragon Hunter Crossbow porque isso vai mudar uma oração. Vou mostrar pra vocês já, peraí. Deixa eu depositar isso aqui. Deixa eu pegar a poção de antiveneno de novo. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona de Dragon Hunter Crossbow. Você vai ter que ter setas de rubi encantadas, setas de diamante encantadas pra poder fazer o quê? Usar os especiais deles. Vamos lá. Bora lá de novo. De oração agora, galera, como eu vou estar usando o escudo, eu vou mudar. Eu vou colocar anti-missil. Bora. Bem tranquilo as kills. Eu vou fazer outra aqui. Só vou mostrar pra vocês. Vocês já vão frisando mais ou menos como é que é os ataques. Vocês dão uma noção já. Já vou botar de novo. Vou ter o máximo de TPS. E só bora. Começa usando o centro de rubi. Até metade da vida. Eu queria que mostrasse um ataque especial de 100, galera. Foi, galera. Esse ataque especial é o de rubi. Quanto mais vida o adversário tiver, mais dano ele não dá. Por isso que é bom se usar até os 50% de vida depois do diamante. A aproveite da posição por perder o teu jogador. Ué! Vai continuar, mas dá para uma resc precision. É a fase mais cerca ou menos do etme o comércio maior. Vamos se colocar em tornecimento. Pingamos aесте. Um% grátis. Trop emcencle, 1%. Ó, paralisou, clica pro outro lado, já pega a spell, saca, pronto. Bora. Agora pode ficar direto já que já foi metade da vida. Ó, esse aqui já desagiu agora. Você começa a saltar. Se você correr, galera, vai ser muito mais difícil porque ela vai chegar logo onde você chegar e vai parar de correr. Se você andar, não vai parar. Tem uma demoração de vez em volta já. Fique atento, não tem problema. Eu fico com um mouse, com dois paradinhos pro lado, pra poder se desistir. Justamente desse ataque que ele deu agora. Se ele atacar eu já sei como é fácil. Ó, fica pro lado. E já ataca. A sensação eleva um dano muito grande, de 60 por aí. É isso que eu desejo aqui pra mostrar o loot pra vocês. Foi bem tranquilo, foi dois minutos e dois e vinte e quatro. Vou pra minha casa agora mostrar pra vocês a última dica, na minha opinião, que é a melhor. Pra vocês sempre ter sucesso no Warcraft. É ter uma casa com o Rejuvenation Pole e pelo menos um teleporte para ele lunar. Você sempre vai estar indo e voltando. Sem muito problema. Então é esse vídeo de hoje galera. Até mais. E deixa seu like e sua inscrição pra mais vídeos. Tchau.